O e-delivery foi um projeto extremamente desafiador, principalmente pelo fato de estarmos produzindo um veículo 100% elétrico na mesma linha de produção dos nossos caminhões a diesel. Cerca de 90% dos itens são montados na nossa atual linha, mas nós precisávamos pensar em algo diferente para o coração do veículo, o sistema de baterias. Para isso, desenvolvemos o e-shop, uma área adjacente à nossa linha e um espaço totalmente dedicado ao comissionamento de veículos elétricos. No e-shop, nós podemos contar com ferramentas de alta precisão e profissionais extremamente qualificados. E tudo isso para que possamos oferecer o melhor produto, um veículo 100% elétrico com o DNA Volkswagen, o e-delivery. O nosso time do e-shop foi treinado e está altamente capacitado para realizar a energização dos carros elétricos com segurança e confiabilidade. Além de toda a tecnologia relacionada à parte de eletrificação do e-delivery, nós trabalhamos para trazer uma série de inovações e torná-lo ainda mais inteligente. Entre essas novas tecnologias, nós temos a suspensão pneumática, auxílio de partida em rampa, controle de tração e muitas outras. Isso tudo realizado em uma verdadeira sinergia entre o time de mobility e engenharia de desenvolvimento do produto. O e-delivery é o caminhão mais tecnológico da Volkswagen Caminhões e Ônibus e não podia ser diferente, ele também sai com conectividade de fábrica. Nós criamos um módulo especial aqui no Brasil, funcionando dentro da plataforma Rio. Esse módulo vai trazer para o frotista informações muito úteis para o seu planejamento. Nosso módulo traz informações sucintas e rápidas sobre quais veículos estão conectados no carregador, quais não estão, qual é a quantidade de bateria que cada veículo tem e a autonomia desses veículos. Essa informação é informação de tempo real, o frotista vai acessar o mapa do rio e vai enxergar numa rota que nós desenhamos qual é a área de alcance daquele veículo e assim ele pode planejar se aquele veículo precisa voltar para um carregador ou se tem carregadores ao redor durante a operação. Outra informação super importante que nós trouxemos para o e-delivery é a quantidade de CO2 e diesel evitado. O rio já está disponível nos caminhões Volkswagen e para um produto tão inovador como o e-delivery, ele não poderia faltar. Cada e-delivery que entra na nossa linha de produção recebe centenas de parâmetros para a sua tecnologia embarcada. O abastecimento de veículos a diesel já é algo conhecido por todos. Quando começamos o desenvolvimento dos veículos e-delivery, uma das nossas preocupações foi adequar o conceito e forma de abastecimento. A Volkswagen Caminhas e Ônibus se preparou para orientar os clientes nesse processo de transição. Através de parcerias com os principais fornecedores de carregadores, oferecemos um serviço de consultoria que auxilia o cliente na definição da quantidade e tipos de carregadores necessários para cada operação. E ainda acompanhamos juntos aos nossos parceiros o desenvolvimento do projeto de infraestrutura, instalação dos carregadores até efetiva operação do sistema. Além disso, nossos carregadores são certificados pela nossa engenharia para assegurar a qualidade do carregamento, bem como a saúde e longevidade das baterias. A Volkswagen Caminhões e Ônibus é pioneira em mobilidade elétrica no Brasil. Por isso, ela pensou não apenas em lançar o veículo elétrico, mas também oferecer a solução completa para o cliente, auxiliando nessa fase de transição entre o diesel e elétrico. Nós, da Volkswagen Caminhões e Ônibus, estreamos agora um caminhão 100% elétrico, zero emissões e produzido em série no Brasil. O caminhão nasce para atender a qualquer tipo de aplicação urbana. Nós vamos oferecer para o mercado duas opções, 11 toneladas 4x2 e 14 toneladas 6x2. E ainda no conceito sob medida, teremos duas configurações de baterias, com seis ou três packs, além de outros opcionais. O novo e-delivery chega com uma solução completa de mobilidade para os nossos clientes. Só por se tratar do primeiro caminhão elétrico desenvolvido no Brasil, é fácil perceber que o e-delivery é inovador e disruptivo, não só como produto, mas também em pós-vendas. Nossa equipe multidisciplinar e de alta performance criou seus novos manuais técnicos, plano de manutenção customizado, novos serviços de assistência técnica, atendimento dedicado do Xiaomi Volkswagen e treinamos toda a rede. Devido à alta complexidade do gerenciamento eletrônico do e-delivery, adotamos novas ferramentas de diagnóstico e de manutenção para os novos sistemas. Nossos concessionários estão preparados, com estrutura específica e protocolos rígidos de segurança e com novos processos logísticos para garantir a máxima disponibilidade do veículo na operação. E tudo isso é para atingir o objetivo principal, oferecer no e-delivery a excelência em serviços pela qual a Volkswagen Caminhos e Únibos já é reconhecida. Esse é o e-delivery, caminhão elétrico que chega às ruas agora, fruto de mais de 400 mil quilômetros em rodagem, dos quais fazem parte de mais de 100 tipos de testes diferentes. Testes de calibração do trem de força elétrico, das funcionalidades de todos os módulos eletrônicos com software embarcado, interferência eletromagnética, corrosão, durabilidade, chegando a ser testado em câmaras climáticas, em temperaturas negativas de menos 20 graus e temperaturas positivas chegando a mais 55 graus. Conceituamos e validamos. E eu confio tanto no trabalho que nós fizemos, que eu tive a oportunidade de entrar com esse veículo num tanque com mais de 100 metros de comprimento, inundado até a metade, com tensão elétrica de operação em torno de 650 volts, e ele superou mais esse desafio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.